o herói lavar eu não tenho aqui se eu quisesse eu derranjava, mas eu não tenho não aqui é fácil você derranjava devolve um e derrubou outro você engole um devolva o outro vem devolvido, aí você lava aí você lava devolvido, devolvido você lava e bota em cima oh como você segura o rabo dessa peste porque se você me dá uma lapada dessa daí como você ficou esse caniveto já está agorando o menino aí está agorando? olha as mãos dele cruzadas com o que? isso aqui é para que? isso aí agorando já dizendo o que vai acontecer com ele vai morrer? vai morrer não entra no melhoral não maluco, para tu ver uma coisa ele tem que ser dissolvido, devolvido o negão falou que ele está com as mãos cruzadas assim é que assim ele está agorando devido a lapada que ele deu agora ele está fazendo só a reza de misericórdia resumindo o Fabinho está lascado se não tomar um melhoral o Fabinho vai ter que tomar um melhoral e devolver o outro na água para poder se e botar em cima e depois botar em cima, se não já era e aqui está até agorando ele mesmo já está botando um padre nosso para você lá onde você chegar está botando um padre nosso onde ele chegar? já está pronto na hora que você morrer a primeira coisa que você encontrar lá é o padre nosso que ele já mandou isso aí é perigoso você não sabe de nada não eu não quero brincadeira com ele agora eu estou com medo eu quero mais até eu pego uma cobre ela pode ser virada na peste em um momento sem jeito agora um caboclo desse aí eu não quero brincadeira com ele de jeito nenhum então resumindo ele tem que devolver tem que devolver e ele não tomar um melhoral e não devolver para lavar esse negócio dele aí e você vai ver se seu braço não seca olha isso aqui se o braço vai secar seca, seca e acaba toda a casa isso aí é venenoso bicho e o galo está falando para o negão que é o seguinte o galo falou para você ali é o seguinte negão pare de cantar de galo que galo no terreiro dos outros é pinto está falando que você é um pinto que o galo é ele é nada, ele é um maluco ele é um louco ele não sabe o que a gente nem está falando aqui tu não sabe de nada não tu deu um vacilo aí ele deu uma chamada na sua crista também que você vai se arrombar todo dia você não tem melhoral para tomar e nem eu vou lhe dar porque não sei foi o que aconteceu e nem você sabe disso aí ô bicho agora é sério o bicho pegou firme aqui mostra aqui mostra aqui eu vou tomar um melhoral segura aí Fabinho devolvido e chaves que tomou dos tantos aí olha isso galera eu estou passando a conta para vocês dois olha aqui aqui atrás vê se tem aqui onde é que está aqui aqui né está aqui olha aqui no meu nariz onde ele deu outra lapada está vermelho aí levantar para mostrar as coisas olha aqui você está amado olha aqui onde ele pegou aqui ó olha isso ah porra ah bicho tu se cuida também viu doido tem que se cuidar também negão tu se cuida doido tu se cuida doido ahn tu não vai dar lapada dessa não não é aguentar não meu amigo quer aguentar depois de bater está batido agora sabe o que é você não se cuida não não vai para a rua não não vai para a rua não e esses galos cantando é o que tudo em volta é dizendo você se lascou pode que eu escuto deixa ele cantar você está vendo ah vimarela disse que foi pior você tomou aí ó não vai se cuidar não ele disse certinho escuta se não é você se tomou não aí explicou a palavra eu quero não tira esse negócio daí logo vamos aqui não você é tomando acho que não é não não está dizendo não não é não pode escutar para você ver vamos 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 devolver ele aqui não deixa ele continuar tomando o sol dele aí agora eu fiquei com vontade de ver tu chegando perto dele não ver não meu filho eu não sou doido não ver não negão ver não porque eu estou desprevenido aqui eu vivo sozinho eu não tenho mecamento nenhum aí então tu não tem o que aí? não tenho mecamento nenhum aqui para tomar sim não tem nenhum mecamento? não tem nenhum nenhum se tivesse eu ia ajudar vocês aí porque eu falando nada pelo menos uma banda do meu oral eu decidia para vocês dois devolver e lavar uma banda para mim mas aí vocês não se cuidam não peguem descendo para a rua não porque vocês vão ver é aí é maior porque é da outra ó então galera é isso aí eu vou parar esse vídeo por aqui esse vídeo vai ser postado no canal Brasil Selvagem e o galo continua agorando é ô gente você se lascou um quando um diz você vai tomar e o outro diz você se lascou pode escutar galera eu vou postar esse vídeo no canal Brasil Selvagem Charles Rexon e suas aventuras e também no canal o filho do sertão do nosso parceiro Fabinho que está aqui com nós opa é é até porque ele compartilhou da lapada então nada mais justo do que ele compartilhar do nosso vídeo também e nós vamos divulgar também negão você vai ter agora o whatsapp então agora você vai ter whatsapp vai ter instagram e vai ter nosso canal que vai continuar aí é então então o seguinte é isso ah se eu vou adquirir esse negócio aí o negócio vai mudar vai ninguém vai assistir nada de graça não tem que meter o dedo para cima com quem está mesmo metendo na gota serena é mesmo é meter o dedo meter o dedo para alugiar que é para aplaudir mesmo para aplaudir para alugiar para botar para arrombar botar para lascar ele está querendo dizer galera que vocês para assistir o vídeo não vai assistir de graça não você vai ter que se inscrever no canal e dar seu joinha na língua dele ele fala que tem que atolar o dedo empurra o dedo galera porque não é do dedo porque não é com o dedo mesmo pá 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 né é então é pronto é isso aí não tem apenas de cabeça de dedo não bota para lascar bota para gerar mesmo bota para gerar dá para gerar então vamos aproveitar e mandar um abraço para o meu para o nosso parceiro Juninho de Goianápolis pronto então fala aí como é como é já está acabando lá tá é meu patrão é o seguinte é isso apesar de que que você falou eu escutei aqui no no celular do Charles que você falou que quando o Charles fosse aí era para o modo de levar o negro mentiroso também mas padre não é mentiroso não você está vendo a senha aqui né se tiver mentiroso aí agora tem uma coisa comigo não bate não porque aqui eu estou falando a verdade que eu é quem sei do negócio aqui mas tudo de bom nós não se conhece vamos se conhecer se Deus quiser um dia hoje sei que nós se encontra por aí e o que vale é isso aí é o conhecimento, amizade e boas conversas e tudo bem tudo de bom e um boa tarde e um tchau para o meu amigo Juninho aí no Goiás nessas águas de Goiás aí e um dia qualquer um dia desses nós aparece por aí valeu meu parceiro Juninho então é isso aí o Negão está mandando um abraço para você e em breve nós estaremos por aí na sua cidade que é Goianápolis fazendo algumas matérias nesse serradão seu valeu aproveitar e mandar um abraço para Mari que mora em Maragogi, Alagoas e o seu esposo Elias que é o nosso que assiste nossos vídeos aí e compartilha o nosso trabalho valeu fiquem todos na paz então é isso aí meu patrão vamos postar esse vídeo lá no seu canal também né bora valeu então beleza fica todos na paz vamos fazer uma despedida aqui com chave de ouro mais uma lapadinha aqui ah não ô Negão deixa ele dar uma lapadinha aí em homenagem a Juninho o nosso parceiro lá de Goianápolis tu está ficando doido menino Juninho que se lascar para a casa do caralho eu vou levar uma lapada para homenagear ele vai se lascar não vai dar uma lapadinha por causa de Juninho não mas está Juninho que se lascar para lá não espera aí meu amigo está errado isso aí não vou entrar nessa onda aí não que aí quem vai se arrombar é eu e o Juninho está lá na boa é e ele já está dizendo que não gosta de medo de cobre que só faz e não viste isso aí valendo como ele é e ele não vira de chegar nem perto se for para eu criar amizade com Juninho e eu levar uma lapada de um peste desse aí ele se lascar para casa do caralho não quero nem saber se lascar para casa da peste você está ficando doido valeu Juninho meu parceiro esse é o nosso negão hein em breve estaremos aí ele falou que não quer amizade com você para levar lapada não ah tu é doido? eu sou maluco não eu sei eu estou vendo arrumar o rito que tem a cor tem a cor tem a cor se vocês não se cuidar vocês vão para casa valeu galera então é isso aí ah aproveitar e deixar meu Instagram charlesreckson charles com dois L's reckson R-E-K-S-O-N e também o Instagram do nosso parceiro meu filho do sertão oficial aí só pesquisar lá que encontra a gente lá valeu galera fiquem todos na paz